Ela encostou e endureceu Minha rabinha ficou louca quando viu a barra pende vomiting tão magri, o g9 né sacude... pende turbulent Olha só, olha só, mulher, ó Preste atenção, fica ligada, não vou repetir, garota Gostei muito de foda, pois foi feito de foda Pois foi feito de foda, pois foi feito de foda Pede, pede boca, pede boca Pede, pede boca, pede boca Pois foi feito de foda, pois foi feito de foda Pede, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede boca, pede boca É, ele encostou e endureceu Esse é o DJ DJ, caralho, só lança a boca É, ele encostou e endureceu 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 E a lávinha ficou louca, quando viu o tamanho Pede, pede boca, pede boca 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 Pede, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, 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 pede boca Olha só, moleque, ó Preste atenção, fica ligada Não vou repetir, garota Pois foi feito de foda, pois foi feito de foda Pois foi feito de foda Vem cá mulher, vem cá mulher, vem cá mulher E hoje eu quero que se fuga, que se bota a boca tolhar Vem cá mulher, vem cá mulher Se é o DJ de mim, caralho, só lança brava Grave mortal, o seu grave, explode cachorro